Estamos de volta com a PTV e hoje a gente recebe aqui no estúdio a doutora Thaisa Fernandes, ela que é oftalmologista veterinária, pra tirar as dúvidas que com certeza eu, você aí de casa, deve ter também sobre a saúde do seu cãozinho de estimação. Obrigada, viu Thaisa, por ter vindo. Eu que agradeço, Vânia, o convite. Primeiro explica pra gente o seguinte, a tua profissão, ser oftalmo veterinária, é só pra atender cãezinhos ou pra outros bichos? Eu atendo cachorro, gato e também cavalo. Cavalo. E tem outras especialidades também, né? Especialidades, ópticos, atendem sim. Então tá bom. No teu caso, eu quero saber de cães, né? Que o maior número de pessoas tem cãozinho de estimação, gato, em casa. Como que a gente sabe que ele pode estar com algum problema? Vânia, os principais sinais, assim, pra procurar um oftalmologista veterinário são os olhos vermelhos, secreções, o cão tentar coçar os olhos, passar o rostinho, a almofada, ou mesmo a patinha. Ele pode se esfregar num tapete, por exemplo, ficar esfregando o olhinho. Isso, pode ser um sinal de quê, por exemplo? Ele tá com desconforto ocular, então ele tá tentando demonstrar pra gente e também coçar, né? Entendi. E quais são as doenças mais comuns nos cães? Assim como o ser humano, eles também têm catarata, glaucoma, têm problemas na retina, úlceras de córnea. Então, assim, muito parecido com o ser humano mesmo. É bem parecido, né? Bem parecido. E quais são as raças que apresentam mais problema de visão? Dentro, assim, todos os animais, eles podem apresentar problemas oculares, mas os cães braxefálicos, que eles têm os focinhos mais pra dentro, os olhos mais proeminentes... Aquele olhão saltado? Isso, isso mesmo. Eles têm mais tendência a ter traumas e doenças oculares. Então, o shih tzu, o liasa... O bulldog? O bulldog tem bastante também. E pra gente demonstrar, então, como é uma consulta, o que é que você pode detectar nesses exames numa consulta, a gente trouxe o Téo e gostaria que você fosse explicando pra gente, né? Um pouquinho do seu trabalho. Pode ser? Vamos sim, vamos lá. Paísa, qual é o primeiro teste que você faz com o cãozinho no atendimento? Vânia, primeiro eu vou testar o reflexo de ameaça dele. Eu ameaço. Primeiro, eu não posso ter corrente de ar que bata no meu movimento e nem tocar os pelos E. Ele piscou, então significa que ele tá enxergando. Ele enxerga. Esse é o primeiro teste, o teste de ameaça. Depois? Agora a gente vai fazer o teste de shimmer dele. Da lágrima? Isso, é uma fita absorvente e ela vai medir a produção de lágrima dele. Entendi. E daí que a gente descobre se ele tem olho seco ou não, a serotoconjuntivite seca. Um minutinho em cada olho? É um minuto. Vamos lá? Eu vou medir um minuto aqui. A produção dele de lágrima já dá pra ver que é boa. Em um minuto o teste dele deu 20. Isso significa? Que ele tá ótimo com a produção de lágrima. Ele não tem olho seco. Não tem. Muito bem. O teste tem que ser feito nos dois olhos? Isso, vamos fazer o teste nos dois olhos. Porque às vezes um pode ter problema e outro não. Entendi. Todos os testes? Todos os testes nos dois olhos. Ok. Qual é a próxima? Vamos avaliar agora a córnea dele. Tá. Tá? Com esse aparelho. Isso. É a lâmpada de fenda. E aí como é que tá o tel? Tá tudo bem, Vânia. Os dois olhos? Os dois olhos. A gente fez com a lâmpada de fenda, avaliação da córnea dele, pra ver se tinha alguma doença, alguma distrofia de córnea. Não, ele tá tudo bem, tá ótimo. Quais são os sintomas se ele tivesse com problema? A gente percebe muitas vezes o edema de córnea, por exemplo, o olho fica azulado. Tem tratamento quando tá com problema? Sim, sim. A maioria a gente consegue tratar. É medicamento ou às vezes é cirurgia? Muitas vezes tem até doenças associadas sistêmicas, por exemplo, uma distrofia que tem a causa com aumento de triglicérides e colesterol, por exemplo. Então a gente já consegue pegar também algum sinal que a gente leve depois pro clínico geral pra investigar. Entendi. O cachorrinho pode ter diabetes, não é isso? Pode, pode sim. E pode estar, dependendo do grau e às vezes a pessoa não percebeu, já pode estar aparecendo na visão dele? Aí a diabetes, ela leva principalmente a catarata em relação aos olhos. Aí o exame que a gente vai fazer agora, em seguida, esse aparelho a gente vai ver fundo de olho dele, o cristalino, primeiro pra ver se ele tem a catarata, em seguida a retina dele também, vítreo e tudo mais. E aí, tá tudo bem? Tá tudo em ódio com o Théo. Não tem catarata? Não? A retina dele também, o fundo de olho tá perfeito. Tá perfeito. Isso aí, Théo. Então, parabéns, o Théo, nosso paciente aqui hoje, o paciente da Thaisa. E a gente vai pro próximo teste. Isso, agora a gente vai medir a pressão também intraocular dele, que é esse aparelho aqui. E tem que ser também sobre colírio anestésico pra não incomodar. Entendi. Então vamos lá, passar o colírio nele, pra ele não sentir. No caso do Théo, tá tudo bem com ele, né? Tá, tá tudo bem. Tá tudo em ódio. Mas se caso ele tivesse necessidade de uma cirurgia, você como oftalmologista veterinária, pode fazer? Pode? Sim, nós fazemos cirurgias extra-oculares e microcirurgias também. Além da cirurgia de catarata também pode ser feita. Pode ser feita. Pode, pode sim. Ou seja, tem tratamento, tem cirurgia, tem tudo quando tem problema, né? Bom, diga como você atende, já que é uma profissional muito específica. Você atende em clínicas, né? Isso, eu tenho clínicas parceiras. Então, dentro aqui do circuito das águas, saio aqui de onde eu paro, vou pras clínicas, levando todos esses aparelhos e fazendo a consulta. Entendi. No caso de quiser atender também direto com você, dá pra falar ou não? Isso, daí tem o meu contato, também pode entrar pelo Facebook, Thaísa Fernandes. Lá tem os casos que eu atendo, eu publico lá também. E entrando em contato comigo, eu já direciono a clínica que é mais perto pra pessoa. Tá certo. Um prazer, viu, te receber. Prazer, é mesmo. Tão jovem essa menina e tão competente. Parabéns, viu? Obrigada, Nene. Um abraço grande pra você. Foi um prazer estar aqui com vocês. Manda um beijo pra família, pra sua mãe, o pai, o Carlos, né? O Carlinhos, né? De Campinas. Um beijão pra você e pra família, tá certo? E a gente vai para no intervalo, depois a gente volta com mais a PTV. E o Théo dá um tchau, ó. Tchau! Tchau, Thaísa. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Meu bebê.